Hoje um vídeo que eu gravei hoje e vamos continuar, eu fiz um elevador e vamos lá A resposta vai para o seguinte pessoal, aqui pessoal a gente foi terminando o elevador Então pessoal aqui, aí vai ter uma ponte E vai levar a casa, lá em cima pessoal, lá em cima do bumbumeto Lá em cima do bumbumeto Lá em cima do bumbumeto, lá em cima do bumbumeto Lá em cima do bumbumeto, só vai demorar aqui, olha lá Eu não tô bumbum Lá em cima do bumbumeto Lá em cima do bumbumeto Lá em cima do bumbumeto E terminar o outro pai Ó pronto, aqui já tá com o menino Sobe, sobe, sobe Lá em cima do bumbumeto Aqui pessoal acho que ia usar o menino Então pessoal, eu vou fazer o que Fazer uma ponte até o menino Aí eu levanto aqui no bumbum Lá em cima do bumbumeto Até tecnologia Hoje Eu sei pessoal que foi curto hoje Sei que foi curto Mas é porque é a parte 2 do vídeo pessoal Lucas, mas é tão curto que vai ser até que terminar Eu termino pessoal Mas é que a parte 3 Eu vou ter que fazer, vai ter um durar A parte 3 A gente vai ter Eu vou fazer a tarefa lá Amanhã E vou terminar E eu vou trazer a parte 3 Então tchau 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 Tchau